Estranha loucura Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos seus erros Um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É colocar os seus braços Quando a calma briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpar a bandida Ver você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente com tal O teu jeito de ser Estranha loucura É tentar descobrir o melhor É você Eu acho que vai quem? Eu sou muito amadivana Simbolo pra você Foi tanto fez ou tanto faz Me magoando pouco a pouco Foi me perdendo sem saber Quando eu vou embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se escober o coração Vai doer Sente falta de mim Vai sentir 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 falta de mim Legenda por Sônia Ruberti